E aí galera, beleza? Você tá na balada não? Tô sabendo, enchendo a cara Síntese proteica é atrapalhada, mas eu vou te dizer uma coisa Não fica paranoico, porque não vai ser dessa vez que você vai perder o seu músculo Beleza? Minha opinião pessoal Chegue em casa, jogue iogurte pra dentro 600ml ou 500ml Síntese proteica acontece naquela hora Vai dormir com caseira no estômago E o whey Pouquinho whey só, né? Iogurte Bastante caseína Galera, bateu fome E hoje é dia de três treinos, hein? Tem mais um ainda Ainda bem que tem lugar aberto de madrugada e eu tenho a academia em casa Olha só Vou mostrar pra vocês aqui o que que tá rolando, beleza? Vamos lá, olha aqui Aqui eu tenho Olha lá Queijo fresco Peixe Aveia Azeite de oliva e barra Na realidade não, não é peixe, desculpa É frango E 600ml de iogurte Aí cabem exatamente 300ml Eu já tomei 300ml, então tem mais 300ml que eu vou tomar agora, né? A fome bateu E eu vou comer agora, né? E esperar sentar Depois bio-muscle Depois bio-muscle Depois bio-muscle Provavelmente umas três e pouco Vou treinar Sim, sim, eu descanso Não faça isso em casa, jovens Senhoritos e senhoritas Não é? Cada sistema é diferente E quando eu faço isso Às vezes eu fico dois, três dias sem treinar E eu descanso bastante Eu já descansei bastante hoje também Cuidado pra não se machucar Tá? Tô de olho em você, hein? Galera Treino anabólico Descanso anabólico E nutrição anabólica Nutrição sendo 50% do jogo Na minha opinião Be right back Don't go away We're here Adivinha pra quem? Just for you Peace